Música Boa tarde rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo Queima em casa aí ainda de boa Faz o que? Vim pra casa quinta-feira da noite Queima aí Acho que hoje da noite eu vou lá pra Aranguá Lá pro caminhão Chegar o caminhão E tô meio sumido dos vídeos Porque em casa, você já sabe a rotina, né? Em casa eu só quero dormir Não quero fazer mais nada Aí ontem ainda teve o aniversário do pai aqui Em casa Nossa E ontem foi o dia Dei um PTzão que olha Dei até meu boné pra minha sobrinha Hoje de manhã eu fui procurar meu boné A hora que eu acordei Cadê meu boné, né? Daí a madrasta que falou Ah, tu deu outro boné pra tua sobrinha? Ah, tava ruim Ai meu Deus do céu Aí esteve em casa Aí esteve em casa Era pra ir de manhã lá pra Aranguá Mas daí não achei carona pra ir Aí tô agoniado já Sapateando Tem nada pra fazer Tu é louco Calorão Já cortei grama Já cortei grama sábado Foi sábado Ai Dei fazer um vídeo aqui Tem nada a ver Só pra Não passar em branco, né? Que faz cinco dias já que eu não posto nada Aí o Jonathan que falou, né? Faz qualquer coisa, cara Qualquer coisa Ai, ai, ai Deitei Vou pescar Queria achar o caniço Tava onde? Enchi a tataruga, ó Vou virar a câmera aí pra vocês verem a tataruga Não é tataruga? Au! Dá um salve, tataruga A tataruga ninja Rafael, Donatel, Michelangelo Quem é tu? Ah Nossa Não lembro quando eu era bem pequenininha Sabia na palma da mama agora, tá? Morreu Ô fila da Não sabe se tu Te machuca, tinhosa Por nada se mata, né? Ai, tava aqui no meu ninho Escritando uma música Onde é que tava? Aí, ó O pezinho de jabuticaba, ó Cheio Tem gente que não gosta disso aqui Também não sou muito fã Ó, ainda cai no chão ainda Tinha umas Ui, desgrava Tem que recolher as roupas Meu caramba Ó, o caniço Como é que vocês botaram isso aqui, cara? Ai, 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 ai Vai chover, eu tenho que recolher as roupas Que legal Que legal Nem sei pescar de molinete Ó, o peixe tem Pescar com ração, já viram? Olha lá Os peixes em cima da mão Hum Eu não sei muito, gente chama isso aqui de tanque Tem gente que chama de tanque Tem gente que chama de... Como é que é? Como é que é? Pescar Pescar Com ração Um... Filmar e botar esse bagulho não vai dar certo Tchau Já volto Tem que ter muita paciência Meu Deus Acho que a ração até caiu do bagulho, né? Ó É a ração tinha, né? É a ração Vai controla E isso aqui É isso aqui É isso aqui Agora vai tá Oh, não. Ah, que desgraça, né? Oh, filha da... Oi, burisco. Só quer comer a minha ração. Vou dar de lugar. Cachorro nunca vi tanto. Vou dar de lugar. Cala a boca, velhara! Eu vou abandonar esse negócio de pescaria Não é pra mim A água, a água, a água, a água Tchau, tchau. 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 Será que dói? Acho que não deve doer, né? Eu não estaria gritando, né? Ele vai morrer afogado fora d'água. Vou tirar o peixe que vou largar no açude. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.